As pessoas se esquecem que num país independente as leis Tem que assegurar a independência da sua gente, dos seus trabalhadores Dos seus doentes, de suas mulheres, das suas crianças, das suas gestantes Dos seus idosos, dos seus incapacitados, dos seus agentes De modo que sejam livres e amparados pelas leis Para que tenham direitos, deveres, obrigações e privilégios E vivam em sociedade Num país justo e solidário Obrigado